Neste final de semana acontece a grande final da Copa dos Servidores aqui no campo da Polícia Militar, né? Polícia, nós estamos aqui para ver como estão os preparativos para essa grande festa. José Carlos Feitosa, nosso coordenador, como é que está a situação pelo jeito? Então, Vicente, nesse final de semana, nesse sábado, amanhã, começamos aí teremos a grande final da Copa dos Servidores onde nós teremos aí a final do Futebol 7 a partir das 16 horas nós teremos a disputa da semifinal e logo mais às 19 horas nós teremos a grande final onde os dois ganhadores farão a final às 19 horas do Futebol 7 enquanto isso, a partir das 14 horas, estará já acontecendo aqui também no campo da polícia aqui, o torneio de truco, de sinuca e também de pênalti então nós teremos aí quatro grandes modalidades aí em andamento quatro grandes finais e nós temos certeza que o Servidor Público vai comparecer que a sociedade também virá para prestigiar esse grande evento do Servidor Público aqui no nosso município. Bom, Zé, a verdade é o seguinte, todos já estão participando o futebol já começou, né? Com certeza, o Futebol 7 já vem em andamento nós teremos aí só, ficamos aí só com as quatro equipes classificadas para essa semifinal às 16 horas e às 19 horas a grande final e teremos também em andamento na tarde deste sábado, a partir das 14 horas um grande torneio de sinuca, que já temos muita gente inscrita de truco, de dupla e também de pênalti então nós estamos aí com quatro modalidades aí para fazer essa festa do Servidor neste sábado aqui no campo da PM eu tenho certeza que todos vão comparecer e que será uma grande festa da Copa do Servidor no nosso município.